Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o porquê da Rússia estar ficando para trás na corrida pelos porta-aviões. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Não corra o risco de perder a sua marca e assegure o investimento feito no nome do seu negócio. A Muvon cuida de todas as etapas do processo de registro de marcas, desde a busca prévia até o acompanhamento no INPE. Com mais de 100 clientes no último ano, a Muvon é reconhecida pelo seu atendimento e agilidade. Invista em prevenção, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Uma das muitas lições táticas que a Segunda Guerra Mundial deixou, é que se um país quer projetar poder naval em regiões distantes da sua costa, o emprego de grandes e pesadas embarcações como os encoraçados, já não era mais aconselhável. Com os porta-aviões escoltados por navios ágeis e armados com mísseis, surgindo como a opção mais adequada. A era dos porta-aviões começou nos anos 40, e apesar de muitos terem previsto o fim dessas embarcações, após o aparecimento dos mísseis antinavio, a verdade é que hoje, no século 21, cada vez mais países estão investindo pesado nesse tipo de embarcação. Os Estados Unidos ainda são, de longe, a maior potência mundial em porta-aviões, operando 11 grandes porta-aviões nucleares, com deslocamentos de mais de 100 mil toneladas, e capazes de operar um máximo de até 90 aeronaves, com outros dois porta-aviões nucleares em construção. Operam também nove embarcações de assalto anfíbio, que podem operar caças de pouso e decolagem vertical, como o F-35B, com cada embarcação podendo operar um máximo de até 25 aeronaves. O que significa que numa situação realmente extrema, os Estados Unidos são capazes de operar quase 1.200 aeronaves, embarcadas em porta-aviões, uma capacidade de projeção de poder aeronaval, sem comparação em todo o mundo. O Reino Unido, seguindo a tradição da Royal Navy, também está investindo pesado em porta-aviões, operando o HMS Queen Elizabeth, e prestes a iniciar a operação do HMS Prince of Wales. Embarcações com deslocamentos de mais de 70 mil toneladas, e capazes de operar até 35 caças F-35B. A França se destaca por ser um dos dois únicos países do mundo, ao lado dos Estados Unidos, a operar um porta-aviões de propulsão nuclear, com os franceses operando o Charles de Gaulle, e iniciando agora, em 2021, o programa para a construção do seu sucessor. Na Europa, a Itália e a Espanha também operam porta-aviões, com a Espanha operando o Juan Carlos I, e com a Itália operando o Cavour. No resto do mundo, outro grande operador de porta-aviões é a Austrália, que opera o Adelaide e o Camberra, da mesma classe do espanhol Juan Carlos I. A Índia opera o Vikramaditya, e tem um outro porta-aviões que está prestes a iniciar testes de mar, com a China operando o Liaoning, terminando os testes de mar do Shandong, e com um terceiro porta-aviões em construção. O Japão também não ficou para trás, e está modificando o Izumo para operar caças F-35B. No entanto, a Rússia, que já teve a segunda maior e mais poderosa marinha de guerra do mundo, uma posição recentemente perdida para a China, parece navegar no sentido contrário dessa tendência, insistindo em operar apenas um porta-aviões, o Kuznetsov. Uma embarcação antiga, repleta de problemas, e que há quase dois anos, está no instaleiro, sendo reparada e modernizada. E ao contrário de muitos outros países, que têm grandes planos para a construção de porta-aviões, como é o caso da China, que declarou que até 2035 quer ter porta-aviões nucleares, a Rússia ainda não anunciou nenhum programa naval, destinado à construção de um sucessor mais moderno para o Kuznetsov. Mas por que a Rússia insiste em não apostar em porta-aviões? A Rússia, apesar de ser uma grande potência militar, e apesar do seu setor da defesa ter se fortalecido muito, desde a subida ao poder de Vladimir Putin no início do século XXI, o país ainda se esforça para dinamizar a sua economia, que é praticamente toda baseada na venda de gás para a Europa. A Rússia, com um produto interno bruto menor do que o do Brasil, e que não corresponde nem a 10% do PIB de grandes potências como os Estados Unidos e a China, simplesmente não é capaz de manter um programa avançado de porta-aviões, com o Putin preferindo apostar em embarcações nas quais a Rússia tradicionalmente sempre se destacou, como por exemplo os submarinos e os navios de combate litorâneo como as corvetas. E de fato, não há país no mundo com mais corvetas do que a Rússia, com a Marinha Russa operando cerca de 80 embarcações desse tipo. Em termos de submarinos, apesar dos Estados Unidos operarem mais submarinos nucleares, a Rússia, tendo em visto seu poder econômico limitado, opera uma frota impressionante de submarinos, desde pequenos, ágeis e modernos submarinos diesel elétricos, até grandes e impressionantes submarinos nucleares de mísseis balísticos. De tempos em tempos, algum estaleiro russo apresenta um projeto de um novo porta-aviões para suceder ao Kuznetsov. Mas a Rússia, conhecendo bem as suas limitações financeiras, e sabendo bem onde é mais forte, decidiu acertadamente não dar um passo maior do que a perna, preferindo focar-se nesse momento naquilo que eles sabem fazer bem. Se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E não esqueça de conferir as incríveis novidades da loja, além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. Música E aí Música . Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.